Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para comentar com vocês parte da quarta rodada da Air Divise que aconteceu nesse último final de semana. A gente teve seis dos nove jogos acontecendo nesse final de semana, os outros três foram adiados por conta das competições europeias. Com uma rodada mais enxuta, a gente pôde então prestar um pouquinho mais de atenção nas equipes menores, já que as equipes grandes, a Jax, PSV e Feyenoord, não jogaram nesse final de semana. Alguns jogos foram muito interessantes e a gente vai falar um pouquinho deles aqui agora. As duas partidas mais interessantes que a gente pode comentar e os resultados, que mostram bastante coisa para a gente, são os seguintes. Villam e M, o jogo que abriu a rodada no sábado à tarde, é uma partida muito legal da gente prestar atenção. Por quê? São dois times que não tem tanta mídia, o Villam começou a ter um pouquinho mais de atenção na temporada passada, por conta do Isaac, que foi jogar lá, antes tinha o Sol, o Sol jogador, o Fransol, os dois centroavantes do time tiveram muito destaque, o time chegou na final da Copa da Holanda, chegou a brigar por Europa League, então a partir do ano passado a gente começou a prestar um pouquinho mais de atenção no Villam. Mas nesse ano a equipe continua fazendo um trabalho muito bom. O destaque desse início de temporada é o atacante grego Paflidis, ele é o artilheiro da Air Divisa e tem quatro gols marcados. Não jogou tão bem nesse final de semana, mas teve outra pessoa que se destacou, que foi o meio campo Thomas Kullert, ou Tom Kullert, enfim, não lembro, fez dois lindos gols nessa vitória do Villam Tvei sobre o Eamon e o time como um todo jogou bem. O time conseguiu criar várias chances e outra situação que a gente precisa entender é o adversário. O Eamon está jogando muito melhor na Air Divisa do que vinha fazendo no ano passado. Ano passado o Eamon disputou pela primeira vez o campeonato, a primeira divisão do campeonato holandês, então foi um time que demorou um pouquinho para pegar um pouquinho de corpo na competição. O time que no primeiro turno estava ali conseguindo pontos muito, se arrastando, fazendo aqueles jogos, tendo que sempre segurar o resultado, sempre tomando pressão o tempo todo. Nessa partida aqui contra o Villam, que são dois times, como eu falei, que estão tendo boas atuações, as duas equipes conseguiram lutar pela vitória em algum momento do jogo. O Villam saiu na frente, acabou saindo vencedor, mas no decorrer da partida o Eamon conseguiu um empate, o jogo estava 1x1, e enquanto o jogo estava empatado, o Eamon até teve chances de fazer o 2x1, e aí a história da partida seria totalmente diferente. Então, desse jogo, Villam e Eamon, a gente pode tirar duas equipes que começam o campeonato em um ponto alto. O Villam a gente nota pela tabela, mas o Eamon, mesmo tendo apenas 3 pontos depois de 4 jogos, é um time que está jogando muito bem, é um time que não está conseguindo o resultado por um pelinho, por não conseguir concretizar as chances que está criando, mas é um time que está performando bem durante a temporada, e isso é sempre positivo, né? Quando você está jogando bem, a chance de você ganhar é melhor. Então, as duas equipes merecem destaque, as duas equipes prometem fazer campeonatos bons dentro das suas possibilidades. Não são times que a gente pode imaginar lutando por Europa League, mas o Eamon, eu acredito que não deve passar nenhum sufoco com relação ao rebaixamento, e o Villam muito menos, quem sabe até Beliz, que é um top 10, alguma coisa nesse sentido. Outro jogo que a gente precisa falar é o Trash 1, VVV 2, né? Eu vinha falando nos últimos vídeos, o VVV tinha exibições muito ruins nesse início de campeonato, tinha tomado duas goleadas já, não estava jogando bem. Foi para uma partida muito difícil contra o Trash, que é um sub-top, né? Um cara, um dos times que estão logo abaixo dos três grandes no ranking de forças, joga fora de casa contra o Trash, e conseguiu arrancar uma vitória excelente, uma vitória realmente muito importante, apesar do Trash ter a maioria das ações ofensivas no início do jogo, quem conseguiu abrir o 2x0 foi o VVV, e a partir daí a equipe conseguiu segurar o resultado, conseguiu conquistar essa vitória que é muito importante para as ambições do time no campeonato, né? O VVV não teve uma exibição assim, que você fala, no Deus, o time começou a jogar bem, o time mereceu demais a vitória sobre o Trash fora de casa. O Trash jogou melhor, o Trash talvez tenha merecido pelo menos um empate, teve dois gols anulados, teve várias chances para empatar o jogo, mas para essas equipes que estão lutando contra o rebaixamento, lutando basicamente para permanecer na primeira divisão, qualquer ponto que elas conseguem ganhar é muito importante, né? E você vê um time como o VVV, que não vinha performando bem no campeonato, consegue três pontos que eram inesperados, vai ajudar muito o time lá na frente. Então esse é um resultado que é muito importante para a equipe, e do outro lado atrapalha bastante o Trash. Um adversário do Trash nessa briga por Europa League, que é o AZ, acabou não jogando nessa temporada, nessa rodada, aliás. Então não dá para fazer a comparação, mas são três pontos que o Trash deixa de somar e que podem fazer muita diferença lá no final do campeonato. A briga entre esses três times, o Trash, o Vitesse, o AZ, e de repente até o Feyenoord, que não começou bem o campeonato, promete ser muito acirrado. Então, um tropeço aí complicado para o time do Trash, que já teve aquela grande... não sei se dá para chamar de vexame, enfim, a eliminação para o Zrinsk na Europa League, é, era totalmente inesperada, né? Um resultado que ninguém contava. E agora, esse sendo o segundo grande tropeço do Vandenbron no comando do Trash. Vamos ver como as coisas seguem aí para o Vandenbron no comando do time. O Trash não é um time que a gente pode exigir que seja perfeito durante o campeonato. Essa perfeição a gente exige dos times, dos três grandes, né? Dos times que têm um investimento muito maior do que os demais. Só que, claro, né? Quando você imagina a diretoria do Trash fazendo um esforço para tirar o treinador do AZ, que é um adversário direto, contratar o Czerni, que era um destaque do Ajax, contratar o Dalmal, contratar jogadores que foram destaques em equipes menores, mas a tendência, né? E a expectativa é que o Trash domine essa parte do campeonato, essas equipes com menos investimento, equipes mais fracas. Não foi o que aconteceu nessa partida, então, sinalzinho de alerta aí para o Trash. Outras partidas que merecem destaque são o jogo do Heráclas e Vitesse. Terminou 1x1, também um resultado inesperado, né? Vitesse tem um time com mais qualidade técnica, saiu na frente, estava jogando fora de casa, ok, mas saiu na frente e não conseguiu segurar esse resultado contra o Heráclas. O Heráclas ainda buscando, né, o seu melhor rendimento no campeonato, pode não ter conseguido a vitória, mas um empate contra uma equipe mais forte como o Vitesse é sempre o resultado a comemorar. E o outro resultado é Pax Follett parta a Rotterdam. Esse jogo foi 2x2. E, apesar do PEC ter conseguido seus primeiros pontos no campeonato, não é o resultado que o time tem que comemorar. Por conta da exibição, o PEC teve muita sorte de não ter saído com mais uma derrota. O Maus fez grandes defesas durante o jogo todo. O Sparta teve uma bola na trave, os 46, 47 do segundo tempo. Então ainda tem que melhorar muita coisa no time do PEC. E o grande problema é que precisa mudar, mas não vai mudar. Porque o que deveria mudar é a questão da defesa. A defesa do PEC é muito frágil. Os zagueiros desse final de semana foram Decker e Kirsten. O Kirsten jogava no Den Bosch, na segunda divisão, está estreando na primeira divisão. Ele tem certo talento, mas ele ainda está em um terreno estranho. Ele não está acostumado a jogar esse tipo de jogo. E o Decker não é zagueiro. O Decker é volante. Ele é muito pequeno para jogar naquela posição. O primeiro gol que o PEC tomou foi totalmente culpa disso. Ele era pequeno e não conseguiu marcar. O jogador do Sparta cabeceou a bola. A situação do PEC é complicada, porque são quatro jogos em um ponto. Não estava no script do time essa situação. Como eu falei, a defesa não tem perspectiva de melhora. E o time precisa ganhar o próximo jogo. A gente já vai falar sobre isso. Jogos mais importantes da rodada. Sobre o Sparta, apesar do time poder ter conseguido a vitória, esteve muito perto dessa vitória, que levaria o Sparta à liderança do campeonato, eu acho que o time tem que comemorar. Porque está jogando muito bem. O Sparta, aliás, uma curiosidade interessante, dois dos três times que subiram continuam invictos na Edvice. O Twente tem uma vitória e três empates. E o Sparta, duas vitórias e dois empates. O Sparta invicto depois de quatro jogos na primeira divisão era algo que a gente não esperava. O time está jogando bem. O time teve o reforço do Yoel Piru, é assim que fala o nome dele, vindo por empréstimo do PSV. É uma promessa do time do PSV, então é interessante a gente prestar atenção nesse jogador. O Sparta tem caras experientes no time, o Smets está conseguindo dar o ritmo para o meio campo do Sparta de uma maneira muito interessante. O time do Sparta é promissor. Como eu falei, a gente não tem que esperar a Europa League, qualquer coisa desses times, Europa League que eu digo o playoff nacional, desses times menores. Mas, da maneira que o Sparta está jogando, a gente não coloca ele de maneira nenhuma na luta contra o rebaixamento. É realmente uma das surpresas desse início de campeonato e vamos ver aí como que as coisas continuam para o Sparta-Rotterdam. Os destaques da rodada são esses. Os outros dois resultados foram o empate em 0x0 entre Herenvein e Twente. Esse jogo eu assisti, foi um jogo muito bacana de assistir. Os dois times muito ofensivos, sempre buscando ataque. Infelizmente, ninguém conseguiu fazer o gol, faltou pontaria para os jogadores, mas foi um jogo muito bom de assistir. E a primeira vitória do Ado Den Haag no campeonato, 3x0 sobre o RKC em Valvec. Era um resultado já esperado, o time do RKC é realmente o mais fraco dessa edição da Redivise. vai lutar ali contra o rebaixamento direto. Acredito que o RKC é um candidatíssimo, pelo menos na competição. No mais é isso, vamos projetar então a próxima rodada do campeonato. Eu separei alguns jogos interessantes para a gente prestar atenção. E o primeiro deles é justamente o que abre a rodada, Emen e Pax Roller. Essa partida é na sexta-feira, dia 30 de agosto, às 3 horas da tarde. O Emen é uma das surpresas, como eu já mencionei, está jogando muito bem nesse início de campeonato, vai jogar em casa, com o apoio de sua torcida, e o PEC precisa ganhar. O PEC tem um time melhor do que o Emen, no papel, o time do PEC é melhor do que o Emen, com a ressalva da defesa, a defesa está um pouquinho improvisada, mas o conjunto todo é melhor. E o PEC precisa ganhar essa partida, porque o Emen, em teoria, não é um adversário que deve lutar por Europa League, como eu falei, é um adversário inferior. O PEC ainda não tem vitória no campeonato. Quatro jogos, um empate, três derrotas. Isso não era esperado. A equipe precisa jogar para cima, precisa jogar bem, precisa convencer, e acima de tudo, precisa ganhar o jogo. Isso é um jogo muito interessante para a gente prestar atenção, porque o PEC precisa tomar realmente essa iniciativa de partido para o ataque, enquanto o Emen vai ter a situação do jogo a seu favor. Ele vai estar jogando em casa, acostumado a jogar no seu gramado, com a sua torcida empurrando, e está tendo um bom desempenho. O time do Emen não é tão frágil assim como era no passado. Jogo muito interessante a gente acompanhar como vai desenvolver. E as outras duas partidas que merecem maior destaque nessa rodada acontecem simultâneas, indo por cima. No domingo, às 11h45. Os dois jogos nesse horário são muito bons. Vitesse e AZ em Árgem, dois times que vão brigar por Europa League, certeza, né? Dois dos sub-toppers ali, dois times que vêm logo depois atrás dos três grandes. O AZ tem um jogo a menos no campeonato, vai jogar a sua invencibilidade na Air Divise, o AZ ainda não tomou gol na Air Divise, contra um adversário direto que precisa se recuperar depois desse empate contra o Heráclas, um empate que a gente não esperava. Muito interessante essa partida, assim como é muito interessante o jogo entre Willem e Férenor. O Willem jogando muito bem, com jogadores em grande fase, em paz com sua torcida, a galera super empolgada, time na liderança da Air Divise, contra um Férenor, que é mais time, só que ainda não venceu no campeonato. Três jogos, três empates, atuações que não convencem, um time que ainda está buscando ritmo. Esse jogo promete ser muito equilibrado, promete ser muito interessante da gente assistir, e vamos ver aí como essas partidas vão acontecer. Beleza, galera? Por hoje, eu acredito que seja isso. Nós nos vemos, então, na próxima terça-feira, com análise da quinta rodada da Air Divise, como que os jogos aconteceram, e sempre projetando as próximas partidas do final de semana seguinte. Beleza? Um abraço e até mais!